beleza galera após uns dias sem postar vídeo novo né tamo aqui mais uma vez novidade no canal agora eu tô com uma uma volvo 380 s380 e aí eu apresentar a marca de vocês andei postando aí umas lembranças da época do garimpo época que eu trabalhei de operador no garimpo época que eu trabalho fazendo o frete no garimpo depois eu tava parado aí tava postando as lembranças agora eu voltei trabalhar de novo tá para vocês aqui a ferramenta e essa vou a marca de 35 toneladas aqui fazendo carregamento de material minério mineração de ouro minha máquina aí após uns dias sem postar vídeo agora nós estamos de volta com os com a sequência de vídeo agora na sequência de vídeo vai ser com essa ferramenta aqui beleza então aí até o próximo vídeo